Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Ele foi baleado durante a Operação Cavalo de Troia. Um outro integrante da quadrilhada do traficante, segundo a polícia, morreu. Três moradores ficaram feridos. Bentivy resistiu à prisão e foi morto às três horas, após uma hora de confronto, acossado nas proximidades do Valão do Lago do Boiadeiro, na parte baixa da favela, informou a polícia. Ele estava acompanhado por seis traficantes armados de fuzil. Os criminosos usaram granadas contra dez policiais da 25DP Engenho de Dentro, que estavam na linha de frente da operação. Na reação, quatro tiros foram dados no bandido um na cabeça, dois no abdome e outro entre o tornozelo e o pé. Ele tinha vários ferimentos na parte direita do abdome. Segundo o Instituto Médico Legal, IML, a pistola Glock 9mm dourada, que estava na cintura do bandido, foi alvejada, e o gatilho acabou entrando no abdome. Durante o tiroteio, o túnel Zuzuendel, que liga a zona sul à Barra, na zona oeste, permaneceu fechado e às escuras. À tarde, o túnel voltou a ser fechado. O coordenador da operação, delegado Luiz Antônio Ferreira, da 25DP, disse nunca ter visto tantos disparos. Acionado para retirar o traficante e os policiais da favela, o blindado da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, Corey, levou 40 minutos para sair do local, devido à troca de tiros. A madrugada de horror levou o comércio da Rocinha a fechar as portas durante o dia de ontem. Uma faixa preta foi colocada em uma das entradas da Rocinha, ocupada por 30 PMs. Moradores viveram momentos de tensão. Para o diretor da Associação de Moradores Ivan Silva, o histórico da ação policial na comunidade se repete. Sempre fazem vítimas inocentes. Chefe da Polícia Civil, o delegado Álvaro Lins revelou que Bentevi estava sendo monitorado havia quatro meses, em uma investigação que reuniu cerca de 200 homens. Para descobrir a rotina do traficante, 17 telefones foram grampeados. Um imóvel próximo ao local onde ele costumava circular foi alugado. Bentevi chegou morto ao Hospital Souza Guiar, no centro. Virem membro do canal por apenas 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.